Como é aqui o preço, irmão? 3 real, pessoal. 3 real. 3 real. É isso. Bom vídeo, hein? É, é isso. Já vai com o vídeo já, hein? Já vai com o vídeo já. É um bocado já, viz. É. Aqui é o Minhão Vermelho, não é isso? É, Minhão Vermelho, é... Pé de Galinha. Pé de Galinha. Angelinha, Senha, Baquiarinha, Baquiara, Pirilica, Estrelinha, Frecha. Ó, aqui é o Verão e Xanana. Aí é desenrolado. Dá lugar, mas é o Jesus, e aí? É. Aqui é o Pazulão, ó. Ortigazinha. Verlande. Xanana pro Galo de Campina. Ó o famoso Caicai. Tudo, rapaziada. Só os top. Ó o homem das tenebrinhas aí, olha. Só os top. Aí sabe trabalhar o homem. Aqui, ó. Passado em A, com o Cris Crauna. A quanto, irmão? A cinco reais. Cinco reais. Sem lavas, aqui, ó. Essa tá topa. Até coleiro pega. Olha aí, ó. E aí, rapaziada. Nosso parceiro Másio. Cuida. E aí, homem. E aí, homem. E aí, rapaz. Cuida. A gente é embora, rapaziada, aqui. Nosso parceiro Másio. Olha a ração aí, ó. Na Feira do Cordeiro. Só as melhores. Olha os tenebrosinho aqui, ó. Só os top. Ração. Variedade de ração. Medicamento. Acessório. O pessoal aí comprando já aí, ó. Cuida. Tem gaiolinha. Salve, rapaziada. Tudo beleza? Tudo bacana? Um ótimo dia a todos. Aqui é Pedro do Papacapim. Rapaziadinha. Já vou agradecendo a todos. inscritos do canal. Muito obrigado de coração. Que Deus abençoe cada um de vocês. E você que é novo. Está vendo o vídeo agora. Já se inscreve no canal. Pedro do Papacapim. Vai nessa barrinha vermelha aqui. Se inscreve. Ativa o sininho. Para todas as vezes que eu fizer vídeo. Já ir direto para o seu celular. A W, o notebook. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Que Deus abençoe. Vou mostrar para vocês aqui. Algumas das minhas gaiolas. Se você quiser adquirir. Alguma gaiolinha top. É só entrar em contato. Nesse WhatsApp. Vai falar comigo mesmo. Pedro do Papacapim. Rapaziada. Estou muito feliz. Graças a Deus. A gente vem trabalhando. E Deus vem abençoando. É isso, rapaziada. Vamos que vamos. Mostrar algumas gaiolinhas top. Que a gente tem aqui na promoção. Rapaziada. Olha que gaiola linda. Toda de inox. Violeta. Olha que coisa linda. Forjinho personalizado. Olha aqui. Vê só o detalhe da madeira. Essa gaiolinha top aqui, rapaziada. Ela vai custar 330 reais. Beleza? Envia para qualquer parte do Brasil. Você entra em contato com o seu WhatsApp. E a gente vai calcular o frete. Dependendo do frete. A gente dá um desconto aí para você. Beleza? Ganchinho de luxo. Linda, linda, linda gaiolinha, rapaziada. Top. Toda na violeta. É porque pelo celular a imagem não fica muito boa, não. Mas essa gaiola é linda. Olha só o detalhe aqui na madeira. Olha a gaiolinha. Beleza? Top. Toda na violeta. Ela é de inox. Beleza? 330 reais. Vai ser essa gaiolinha top aqui, rapaziada. Beleza? Olha para aqui também. Deixa eu mostrar logo essa gaiolinha. Tem bastante aqui hoje. Graças a Deus aí está com as gaiolinhas top. Olha para essa gaiolinha aqui. Linda, não é isso? Olha o vermelho dessa gaiola. Linda. Ela é na fibra. Essa gaiolinha. Essa gaiolinha aqui é toda na fibra. Olha o detalhe aqui na madeira. Muita gente estava pedindo para mim. Estava colocando algumas gaiolinhas de fibra aqui. Padrão torneio. Gaiolinha de coleiro. Para torneio. Olha os detalhes da gaiola. Isso é machetaria. Gaioleiro que coloca aqui. E faz esse desenho. Linda, linda essa gaiolinha top aqui. Quanto, Pedro? Vai custar essa gaiolinha. Essa gaiolinha custa R$ 250,00. Dependendo aí, rapaziada. A gente dá um desconto. Beleza? Olha aqui o desenho da madeira. R$ 250,00. Dependendo a você que vai adquirir a gaiola. Que é na humildade. A gente vai conversando e vai dar um descontinho. Porque aqui a gente faz de tudo para agradar tanto o cliente, seguidor do canal e está colocando os produtos de qualidade top da Feira do Cordeiro. Como vocês gostam tanto do vídeo da Feira do Cordeiro, eu disponibilizo algumas gaiolas aqui de lá da Feira do Cordeiro. Beleza? 5 puleirinhos, gaiolinha top, R$ 250,00. Top, top é a gaiolinha. Deixa eu colocar ela aqui, beleza? E algumas gaiolinhas na cor escura aqui, muito lindas. Deixa eu mostrar essa gaiolinha aqui. Essa gaiolinha top, bem novos. Essa gaiolinha. 5 puleirinhos, pretinho. Padrão torneio. Linda essa gaiola. A madeira é coração de negro. A gente conhece aqui como coração de negro. Ela tem duas portinhas lateral, beleza? Olha o desenho da gaiola. Isso aqui é machetaria, viu rapaziada? Isso aqui não é adesivo, né? É machetaria. Toda no inox essa gaiolinha top, essa pretinha aqui. Gaiolinha, rapaziada, está custando R$ 300,00. Essa gaiolinha top aqui custa R$ 300,00. Como eu falei, dependendo, a gente vai dar um desconto para o frete. Vai fazer de tudo para você estar adquirindo uma gaiolinha top do Pedro e do Patacatinho. Essa gaiolinha aqui top, bem novos, lindinha aqui. Coração de negro. Ela custa R$ 300,00. Deu fio de luxo. Linda a gaiola. Padrão torneio. Gaiolinha de coleiro. Padrão torneio. É só levar a máquina para testar. Ou o seu garoto aí que já ganha muito troféu. Dá uma casinha boa para o seu garoto com um precinho bacana. E você só vai encontrar aqui no canal Pedro do Patacatinho. Beleza, rapaziada? Tem essa pretinha aqui e outra gaiolinha aqui luxo. Luxo de verdade. Eita, não tem nem espaço direito porque tem muita gaiola ali. É porque cada gaiola que eu estou mostrando para vocês tem algumas unidades. Aí está bastante aqui e tem outras guardadas ali. Olha essa gaiolinha top aqui. Ela é de fibra. Agora é trabalhada. Parabéns é o meu parceiro aí que faz essas gaiolas. No momento até esqueci o nome do amigo aí. Mas logo mais vou estar mandando um salve para ele aí nos vídeos. Parceiro aí. Top o seu trabalho. Olha essa gaiola, rapaziada. Ele mandou essas gaiolinhas aqui para a gente estar disponibilizando para vocês. Se você quiser adquirir. Se vocês gostarem do material, se vocês gostarem da gaiolinha, a gente vai trazer bastante dela para cá. Para estar disponibilizando para você, seguidor que gosta de gaiola de qualidade. Do Pedro do Papacapim que a gente traz lá na Feira do Cordeiro. Cinco puleirinhos. Maritaca já vem padrão. Beleza? Ganchinho de luxo. Toda bem trabalhadinha. É porque a imagem do celular não está ajudando. Mas ela é toda trabalhada. Toda trabalhadinha. É uma gaiola top. R$ 350 vai ser essa gaiolinha. R$ 350,00. Beleza? Envia para qualquer parte do Brasil. Agora é trabalhadinha. Beleza? Ela aqui, ó. Forro personalizado. Toda bem trabalhadinha. Ela é na fibra. E lembrando, portinha de mola. Portinha de mola. Ela tem duas portinhas de mola. A rapaziada está gostando muito dessas gaiolinhas de porta de mola. E eu estou trazendo mais delas aqui. No caso, se você quiser adquirir. Porque ela traz mais segurança, né? Ela tem a travinha aqui, ó. Fica fechadinha. Algumas pessoas não gostam. Mas tem outros que gostam muito por causa da segurança. E ela fecha. Bem fechadinha. Que no caso é duas portinhas. E também tem aqui. Os dois portinhas de vitamina aqui que já vem para ajudar, né rapaziada? Topzinha gaiola de fibra. Bem trabalhada a gaiola. Parabéns aí, meu parceiro. Bom trabalho. Olha que linda essa gaiola aqui. R$ 350,00. R$ 350,00. Para qualquer parte do Brasil. É só entrar em contato com esse WhatsApp. Para a gente conversar, beleza? R$ 350,00. Vai ser essa gaiolinha top. Rapaziada, também tem umas gaiolinhas aqui de R$ 250,00. Só um minutinho aí. Deixa eu pegar aqui. Vai dar um pouquinho de trabalho. Mas vou tirar aqui. Opa! Rapaziada. Essa gaiolinha aqui. Ela vai custar R$ 250,00. Ela está no plásticozinho. R$ 250,00 vai ser essa gaiolinha top aqui. Olha que gaiolinha linda. Padrão torneio. Decoleiro. Trinca-ferro está virado, rapaziada. Acordou, acordou. Passou um tempo na muda. Esse que está cantando aqui é o nosso garoto Robacena, viu? O nosso trinca-ferro Robacena. Está voltando. Aí, rapaziada. Esse caminhão aqui que está cantando, esse belga aí, é do meu garoto, meu garoto Henrique. Beleza, rapaziada? Já fazemos um lado aí. Cuida. Essa gaiolinha aqui custa R$ 250,00. Essa gaiola da madeira meio amarelinha aqui, né? Linda, linda, linda gaiolinha. R$ 250,00 envia para qualquer parte do Brasil. Mostrar para você também as capinhas. Beleza? Mostrar as capinhas. Se você quiser adquirir as capinhas, rapaziada. As capinhas. Essa daqui é com alça. Eu também tenho ela sem alça. Eu tenho ela sem alça. R$ 25,00 a unidade. Beleza? Se você pegar de quantidade, a gente vai ajeitar por R$ 20,00 cada. Você vai pegar R$ 5,00, R$ 10,00. Eu já faço a R$ 20,00 cada. Várias cores. Várias cores. Beleza? Você que vai dizer a cor que você quer. Pegou de quantidade, a gente faz a R$ 20,00. Capa de casadeira, R$ 30,00. Beleza? Pegou de quantidade, a gente conversa. Rapaziada, só tem produto top, no preço bacana, aqui no canal Pedro do Papacapim. Beleza, rapaziada? Que Deus abençoe. Tem algumas leolinhas aqui. Beleza? Tem outras que não deu para mostrar agora, porque eu ainda tenho que colocar os culeiros, vou colocar um ganchinho. Mas entra em contato, deixa o WhatsApp. Beleza? Que eu mando os vídeos para você das caiolas. E vamos que vamos. Falou, rapaziada. Tamo junto. Se inscreve no canal, ajude no canal. Deixa o like no vídeo aí para estar ajudando. Beleza? É nóis. Olha a promoção. É que voadeira é top. Culeirinha. Sabe trabalhar. Olha o voadorzão aí de R$180,00. Basta o tempo, viu? Aí para curio, o coquinho. Piririca, né? Cuida. Cuida, rapaziada. Viverinho de Canaro, cuida. Quanto é, irmão? Viveram? R$35,00. 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 Esse maiorzinho? R$45,00. R$45,00. No precinho. E essa gaiolinha aqui? R$40,00. No precinho. R$40,00. Bonitinha a gaiola, não? Parceira aqui na Feira do Cordeiro. Só coisa boa. Cuida. No precinho. Fala, irmão. Fala aí, ó. Só as bonitas. Cuida. Só boa. E essas gaiolinhas aí, irmão? O valor? R$40,00. 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 R$60,00. 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 Essa é a maiorzinha aqui. Essa é a maiorzinha aqui de R$140,00. 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 Cuida. R$130,00. 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 Ração aqui do lado Milhãozinho na palha Olha o minhãozinho Quanto é o minhão? R$3,00 R$3,00 Vem por aqui R$1,00 Velozinho, rapaziada Pepino japonês Pepino japonês de R$1,00 Riló de R$1,00 Só o filé Eu gosto de comprar isso aqui Isso aqui é o bom Na palha Olha as gaiolinhas aí Violeta Isso é top Quanto é, João? Essa é R$50,00 Só até essa rola R$50,00 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 Violeta aqui é boa E a casadeirazinha de violeta? É R$80,00 R$80,00 R$85,00 Olha os acessórios aí, rapaziada Porta vitamina Aqui é pras gaiolinhas de ferro Pra outra ração Bebedouro Os pacotão Aqui pra colocar o medicamento É top Linhozinho Aqui já é tudo com o valor R$26,00 Pacotão Show E aí com a capinha Mas só que eu não vejo Aí R$200,00 R$200,00 Já vai com a capinha Essa capinha é boa Essa capinha aqui é na faixa de R$170,00 R$200,00 R$300,00 Gaiola de coleiro De trinca-ferro De bicu Do curió Essas gaiolinhas aqui de curió Essas aqui são top Todas de mafim, rapaziada O homem trabalha bem, viu? É um dos melhores gaioleiros que tem aqui De Pernambuco De pesqueira É André Cuida As gaiolinhas de mafim Tudo bem feito Só coisa boa, viu? Eu gosto das gaiolinhas de André Que é bem trabalhada Aqui sabe trabalhar, viu? Que sabe trabalhar Cuida Aí é coisa boa O caba manda o zap De madrugada As gaiolas de André O caba respondeu O caba perguntou André gaiola Coisa boa É de mafim, né? Essa madeira Mafim Olha as gaiolinhas luxo Olha as galapicetas aí, ó As galapicetas aí, ó Bonita, ó Bonita, ó Que madeira é essa? Embuia Embuia, né? É Bonita aí de embuia, ó Bonita aí de embuia, ó Coisa, no precinho Coisa, no precinho Bem trabalhadinha, ó Tem um bojo aqui, ó Top de linha, viz Top de linha, dário Dário da gaiola É isso, é isso Quanto, Dário, uma gaiolinha top dessa? 80 real 80 conto, né? 80 real Top de despesa da gaiola Aí é desenrolado Ninguém furri, Dário, não, por favor É, é, é As gaiolinhas Não furri, não Não furri, Dário Essas baianinhas Tá por 45 Top de linha 45 real Top de linha Vem pra feira de cordeiro Vem na loja do Dário É do Dário Nós temos aqui também Aqui Quanto, Dário? 130 Deixa mais, quanto é isso Eita, né? E aí, rapaz Beleza? Tudo bom? Só que tem a da gaiola Dário é desenrolado, rapaz Essa mercadoria é boa Desde ontem, sábado até agora Aí eles enrolados Quanto é essa, Dário? 70 reais hoje 70 reais Dário, hoje tá doido No precinho Quanto é o voadorzinho, Dário? 50 reais 50 conto Aí é desenrolado, rapaz É isso aí, galera Cuida Bora olhar Eita, que tá lotado aqui Não estacionou Deixa eu ver agora Quanto é essa, Dário? 60 reais 60 conto No precinho 50 reais Certo? E agora pra Sabiaco, Porta de Trava 70 reais 70 Só que tem É Dário É Dário É o homem Que tem viveiro de Canaro também É Viveiro de Canaro desse É 40 reais 40 conto Vai mandar o salto pra quem, Dário? Hoje vou dar o salto Hoje vou dar o salto Hoje pra gente Pra toda a galera aí De Arturgo 1, Arturgo e 2 Galera de Cartes E toda a galera De Somoense Maceió Certo? Aí as enroladas Dário Tamo junto Aí rapaziada Raçãozinha aqui Cruzada pra coleiro Talcão Olha Só as tops Aí ó Pra coleiro Curió Olha Trinca ferro Sásboa Canaro Belga Só as boas Rapaziada Cuidado Olha o meu letuzinho Aqui ó Quanto é esse Curitador? 20 20 aí Aqui é top Pra dar banho Os garotos 20 aí Ração Os potinhos Olha Só os filé Cabeixinha de poleiro Acheitada Os potinhos aqui Pra botar Fertivite Os potinhos Pra botar Fertivite Olha os ganchinhos Esses ganchinhos aqui é top Muito bom esses ganchos Pra você levar a máquina pro mato Pra levar pra campeada Aqui é top Esses grandes aqui também Os pretinhos Tem dourado Só os filé As catracas Pra marcar o garoto No torneio Colorida As catraquinhas Deixa eu tirar Deixa eu tirar uma aqui Levou A mutuquinha pro torneio Cantor 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 Cuida Laranjinha Cantor Só os tops Só os tops Deixa eu guardar aqui Pra não arrumar problema Calma com a mão só E rindo de guardar Esse aqui eu guardo já Esse aqui de mostra Pelo menos Chama atenção Olha os acessórios aí Bebedouro Pacotão Bebedouro transparente Aqui é sabadão 7 e 13 19 horas e 13 Do sábado Aqui na feira do cordeiro Porta pendão Isso aqui é a unha As unhas Pra botar Olha os garotos Pra levar pro torneio É top Porta vitamina Viveram E aí, Dário E aí, meu filho Tudo bom? E aí, cara Tudo bem? E aí? Dário, ponto visual Hoje, cara Pra gente fazer a filmagem E aí, Dário, de enrolado Cuida As gaulinhas de 80 reais Pra trinca-ferro Sabiá Crauna Com Cris O famoso Chofreu Grandona Vou até levar Uma dessa aqui Pro trinca-ferro novo Que eu tô lá Em casa Pra ele dar uma arejada Pra ele voar Essa gaiola grande aqui É top Porque ele voava 80 contas aqui Na feira do cordeiro Nosso amigo bombado 80 reais Esse gaiolão grande aqui Top 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 Aqui a voadeirazinha As gaulinhas aqui De 40 contas 60 Olha os voadorzinhas De 60 reais 60 contas Esses voadorzinhas 60 reais 130 gaiolinha aqui De curió Bicu Do canaro da terra Olha que gaiolinha top Até hepatizil A rapaziada Tá usando hepatizil Também Esse estilo aqui 130 130 reais Aqui na feira do cordeiro Em Recife, Pernambuco Tá aqui de 150 Essa é compridinha aqui Isso aqui é maior 150 150 reais A outra de 30 Aí ó 30 reais 30 Tá aqui ó Pabicudo Curió Canaro Gaulinha top Gaulinha bacana Cuida A outra aqui maiorzinha Isso aqui é top Macheteada Essa é quanto Júnior? 80 E essa? 70 Isso aqui é 80 80 reais Essa aqui maior Macheteada É machetaria mesmo Não é adesivo não E essa outra aqui 70 70 reais Duas portinhas de mola Essa daqui 40 contas Agora olha a hora Do sabadão 6 e 38 6 horas e 38 minutos Sábado 40 contas Essa baianinha aqui Uma portinha só 40 reais Também rapaziada 40 contas A gaulinha dessa Pera aí 55 Aí ó 55 reais 55 contas Essa gaulinha aqui As gaulinhas top Aí de nosso parceiro Amaury Duas portinhas de mola Top também A baianinha Essa baianinha aqui Eu gostei Olha aí Aqui é top Top essa aqui Olha a outra aqui Olha a outra aqui Topzinha De 65 65 reais Uma gaulinha dessa Baianinha Top né rapaziada Padrão torneio É aqui em Recife Pernambuco A terra das gaulinhas top Essa aqui também ó De 55 Aquela que eu mostrei Agora anterior Era 65 Essa aqui é 55 Também boinha aqui ó Só ajeitar os poleirinhos Essa aqui é 40 40 contas 40 real De 80 80 contas 80 reais 70 70 reais 70 reais Cuida rapaziada Só a coisinha top Duas portinhas de mola Essa daqui é 30 reais E várias gaiolas Que tem aqui na Feira do Cordeiro Que o nosso parceiro bombado Caminhãozinho aí ó Tá lotado Vem aqui pra Feira do Cordeiro Também testar Com a famosa crua de ferro lá Cuida rapaziada Gaiola top tem aqui Olha os em verão aí ó Tacalopsita Papagaio Os voadorzinhos também Peito tá amarrado aqui Cuida rapaziada Sabadão Na Feira do Cordeiro Em Recife Pernambuco